Bom dia, boa tarde, boa noite meus irmãos, aqui é o seu irmão Alisson Tonassi para a gente falar de Espiritismo, Umbanda e Espiritualidade. No vídeo anterior que eu falei dos heróis da Umbanda, a gente falou sobre uma frase que todos os homens morrem, mas nem todos os homens vivem, alguns apenas sobrevivem. E eu queria destrinchar um pouco isso, porque nós somos homens que tem uma função de estar aprendendo o equilíbrio. A nossa Umbanda, ela nos encaminha para o equilíbrio. Nós chegamos na Umbanda muitas vezes desequilibrados, cheios de problemas e nós buscamos não só a solução, porque na verdade a gente vem buscando a solução dos nossos problemas, mas a solução do nosso problema passa pelo equilíbrio da nossa vida. Então, quando nós chegamos na Umbanda, desequilibrados e cheios de problemas, a gente chega sobrevivendo, a gente acha que a nossa vida é uma vida de sobrevivência, ou seja, eu passo pela circunstância e venço, passo por outra, vento e não sei o que, e a gente não vive, a gente não vive a Umbanda, a gente não vive, a gente sobrevive na nossa vida. Todos nós vamos morrer. Os problemas, eles não são uma coisa que eu aprendi na minha vida, não há problema que não termine. Agora, precisa de equilíbrio, precisa ter a cabeça tranquila, precisa ter paz de espírito e a paz de espírito se tem dentro da nossa religião Umbanda com a observação daquilo que é feito pela espiritualidade. quando a espiritualidade te orienta, se você faz parte de uma casa no sentido de ser um trabalhador da casa, os preceitos, que você faça suas firmezas, que pregue a orientação que a vertente da tua casa oferece para você, que você manifeste as informações que o espírito, os guias espirituais que te acompanham ou acompanham, o dirigente da casa ou o irmão da casa, possa ser algo absorvido pelo teu coração. Nesse processo, com o tempo, você passa a ser um homem, mulher, equilibrado. Uma pessoa que se mantém estabilizado mediante a qualquer adversidade que venha acontecer. Um homem equilibrado é aquele que sabe sair das circunstâncias negativas com altivez, com... de peito aberto. Olha só, isso não vai me abater. Ele não vai sair abatido. Porque o homem abatido é um homem que apenas sobrevive. Aquele que é todo cheio de arranhões pela vida, aquele que é todo... Mas, olha só, uma coisa é você sofrer as agruras da vida, os problemas da vida e se abater por ela. Aquele que é equilibrado, aquele que tem percepção diferente pela Umbanda, ele vive a vida. Ele vive a vida de um Umbandista. Ele vive a vida de um ser equilibrado, sabendo que a Umbanda o equilibrou. Tendo o exemplo de um preto velho, que muitas vezes estava lá, naquele momento da escravidão, sofrendo as agruras, mas a sua altivez, o corpo sofria, mas a alma era limpa. A alma era firme. A alma era correta. Então, a gente sabe que as adversidades da vida, elas vão ocorrer. Mas a gente não tem o direito de sobreviver. Nós temos o dever de viver a vida Umbandista. Nós temos o dever de escolher o melhor lado da vida. A gente vê num mundo de internet e num mundo de facilidade de hoje, eu vejo pessoas ao meu lado que procuram abreviar a vida. Tendo de tudo. Porque elas não têm equilíbrio e paz de espírito. Elas sobrevivem em uma vida. Elas não vivem em uma vida. Nós não temos o direito de sobreviver. Nós estamos na Terra para aprender e nós somos Umbandistas para aprender a viver. A viver a forma de vida de um Umbandista, ensinada por todos os guias. Cada um ensina de uma forma diferente. Mas todas elas têm o objetivo de manter você em pé, equilibrado, altivo, mediante as circunstâncias adversas da vida. Você tem o dever, em honra aos teus guias, aos teus anjos de guarda, aos teus orixás. Você tem o dever de ser um ser melhor. Um dever de ser um ser que vive e não ser um ser que sobrevive. Ser uma pessoa que batalha e vence cada luta da vida. E ela, por mais que possa te atingir de alguma forma, esses pequenos ferimentos não serão sentidos pela tua alma. Serão sentidos apenas pelo teu corpo. O cansaço no final do dia, o desgaste mental, mas a sensação de um espírito estar com o dever cumprido. Então, essa é a palavra de hoje. Viva a vida Umbandista. Viva a vida que o teu guia te oferece como escolha de vida. Não escolha o sofrimento. Não escolha a derrota. Não escolha o abatimento. Porque isso é um poder de escolha pessoal. Que a Umbanda teima e insiste a dizer que não é por este caminho. E não é. Meus irmãos, tenham a certeza que a Umbanda é o caminho de luz que fará você ter uma vida bem vivida. Muito axé a todos.